Gente, bom dia! Aqui é a professora de Matemática do Colégio Brasil Noves, né? Na aula passada, né, nós estávamos vendo subitação sem reserva e eu pedi pra vocês pegarem, fazer a atividade no caderno, envolvendo o quadro de QVL e envolvendo também antecessor e sucessor. A gente vai corrigir agora. Só que antes eu queria saber o que vocês estão tendo mais dificuldade. O que vocês estão achando dos vídeos, o que a tia pode melhorar, o que a tia pode acrescentar, tá certo? E eu queria saber como é que vocês estão, a tia tá bem, só que a tia tá com saudade de vocês e eu quero dizer a vocês que tudo isso vai passar e que a gente vai retornar a nossos aulas presenciais de novo, tá certo? Mas por enquanto, do jeito que é a situação, tá? A gente tem que ter essas aulas através do Google Classroom, tá certo? E outra coisa pra vocês, né? Eu queria que vocês já comecem a estudar a tabuada de 2, né? Vamos começar a estudar a tabuadinha de 2. A tia vai explicar na lousa também hoje como é que vai fazer a tabuada de 2, tá certo? Vai explicar adição, vai explicar subtração sem reserva, porque na próxima semana a gente vai começar subtração com reserva, tá certo? Aí eu pedi assim, né? Que vocês desenhassem o quadro do QVL, o quadro de valor de lugar, né? O nosso famoso QVL, vamos fazer assim, ó, colocar aqui, ó, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena, tá certo? Olha só, unidade, dezena e centena. Aí tinha assim, né? Os números eram o quê? Quais eram os números, né? Eu coloquei o quê? 209. Gente, vocês têm que colocar o número, vocês têm que colocar aqui o número, aqui, ó. Tem que colocar o número, tem que colocar o número, da direita para a esquerda, do final para o começo, tá certo? Aqui, ó, vai estar o 9, 0, 2, tá certo? Coloquei unidade dentro da unidade, dezena dentro da dezena e centena dentro da centena. O 10, o 0 e o 1. O 83, o 3 e o 8. O 76, o 6 e o 7, não é? O 11, o 1 e o 1. Vocês estão percebendo que eu tô começando do final para o começo, da direita para a esquerda. Aí aqui não dá mais, aqui vai apagar o número de cima, viu? Vai ficar como? O 4 e o 2, não é? Agora vai ficar o quê? 127. Vou apagar aqui, ó. Vou colocar o 7 na unidade, o 2 na dezena e o 1 na centena. Agora, eu vou apagar o 214. Vai ficar o quê? 4, 1, 2, 214, tá certo? Aí agora eu vou fazer o quê? Vamos escrever por extenso esses números aqui. Vamos escrever por extenso. Como é que eu escrevo por extenso, Tia? Como é que você escreve por extenso? Você escreve por extenso do jeito que você tá lendo o número. 209, fica assim, ó. 209. Próximo número, 10. Próximo número, 80. 80. 83. Próximo número, 76. Próximo número, 11. Próximo número, 24. 24. Próximo número, vamos fazer, deixa eu apagar, viu? Devagarinho. Vai ficar o quê? 127. 127. 127. E o próximo número, 214. Ó. Aí eu disse, né? Viu? Aí era pra escrever agora do maior para o menor, não era? Aqui, vamos ver. Escrever qual é o... Do menor para o maior, né? Eu queria que vocês... Eu escrevi por extenso, né? Agora vocês vão escrever da ordem crescente. Do menor para o maior. Vai ficar o quê, ó? 10. 10. 11, não é? 24. Depois do 24 é quem? 76. Depois do 76, 83. Depois do 83 é quem, gente? 127, 207, 209, e 214. Do menor para o maior. E se eu tivesse assim, ti, eu quero do maior para o menor. Aí você ia começar 214, 209, 127, 83, 76, 24, 11 e 10, né? Agora, nós vamos rever a adição, a subtração, tá certo? A adição, a subtração e antecessor e sucessor. Vamos ver aqui, vou pegar umas pontinhas, vou reexplicar elas, tá certo? E a gente vai fazer outra atividade. Vamos ver aqui, ó. 200, 244 mais 128. Gente, o que é que é a adição? A adição é o ato de juntar uma quantidade com outra quantidade. Por exemplo, eu tenho 5 triângulos. E eu quero colocar, eu tenho 5 triângulos, eu só vou ter 4. 5 triângulos mais 4 bolinhas. Dá quanto? 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 figuras geométricas, né? Aqui, ó, esse mais esse dá 9. O ato de somar é um ato que é de juntar, de agregar, tá certo? Aí, agora, eu tô vendo que essa adição aqui, ela é com regrupamento. Quer dizer, eu vou colocar o número lá na casa da frente, tá certo? Se eu tenho 8 e boto 4, fica 12, vai 1, né? Eu tenho 4 e boto 2, fica 6 e 1, 7. Eu tenho 2 mais 1, tá? 3. 372. O que é que eu fiz com esse 1 daqui? Eu reagrupei na casa da frente. Vamos pegar outra aqui. E aí? 7, 13, 437. Eu fiz o que aqui, ó? Tomei unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Gente, ó, adição e subtração, a gente vai... Matérias, né? As matérias vão seguindo, mas a gente vai voltando. Vamos trabalhar também a tabuada, não vamos esquecer da decomposição, tá certo? Que sempre a gente tá vendo o que são os números pares, os números ímpares também. Tudo isso é importante no desenvolvimento da matemática, né? Agora, aqui é a adição. Agora, vamos rever a subtração sem reserva, né? A subtração sem reserva. Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar o quê? Se eu tenho 10 bolas. 3, 4, tem 5 aqui, né? 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 5, 10 bolas, né? E eu quero tirar, quando eu vou subtrair, eu faço o quê? Eu vou retirar. Eu vou o quê? Se eu tenho tanto, eu quero retirar. Eu quero subtrair algo de algum lugar, tá certo? Aqui eu tenho 10 bolinhas e eu quero tirar 3. Eu vou cortar. 1, 2, 3. Aí eu fico 10 menos 3, que é 7. Agora, eu vou fazer com o número maior, tá certo? Eu vou fazer com o número com duas casas, ó. Aqui, ó. 24 menos 22. 2 e 0, tá certo? Se eu... Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Gente, eu posso pegar essa unidade aqui, que ele tá aí da dezena? Eu não posso. Agora, vamos pegar o número maior. 120, 178 menos 124. 4, 5, 0. Vocês perceberam o quê? Que eu fiz, ó. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo da centena, né? Gente, e vamos relembrar também o que é sucessor e antecessor. O sucessor é o número que vai na frente e o antecessor é o número que vem atrás. Por exemplo, de 50, quem é que vem na frente? O 51. Então, ele é o sucessor. O que vem atrás? É o 49. Então, ele é o antecessor. Do 24, o sucessor é o 25 e o antecessor é o 23. Do 190, o sucessor é o 191 e o antecessor é o 189, né? Isso aqui também é muito importante, tá certo? Agora, vamos ver a tabuada. Vamos começar pela tabuada de 2, ó. Tabuada de 2. O que é a tabuada de multiplicação de 2? O que é uma multiplicação? É a soma da quantidade de números pedidos. Por exemplo, se eu quero 2 vezes 4, eu vou fazer o quê? Eu vou somar o 2 4 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 que dá o quê? 8. Se eu pedir o 2 vezes o 3, é o 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2 que dá 12. O 2, o 2 já foi o 4, né? O 2 5 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 que dá 10, né? Gente, eu quero que vocês estudem a tabuada de 2, tá certo? Viu? Vocês façam e estudem a tabuada de 2, tá bom? Se vocês puderem, tirem uma foto pra tia de vocês fazendo a tabuada e estudando, tá bom? Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês e nós vamos fazer a atividade no caderno, tá certo? Aqui, vocês vão colocar o cabeçalho. Vou colocar a atividade matemática. Vou colocar colégio. Colégio. Data. E a tia. Tá certo? Vou ver se eu trocar aqui de por certo. Vou colocar. 1. Resolva. Resolva as adições. Vamos ver aqui, ó. A. 133 mais 28, né? Vocês vão fazer assim direto, tá certo? Se vocês quiserem responder na página da frente. B. 214 mais 10. Mais 97. Que olho errado. 97. Próximo. C. 916 mais 10. E D. 840 mais 21, tá certo? Ó. Resolva as adições. Vocês vão pegar essas adições. Podem copiar do jeito que tá aqui, tá certo? E vocês respondem na página da frente. Agora B. B não. Agora 2, né? Aqui, ó. Resolva as subtrações. Resolva as subtrações, tá certo? Agora qual é? A. Colocar, ó. Cento. Cento e três. Menos. Três. B. Cento e vinte e nove. Menos. Cento e vinte e nove. Seis. Duzentos e noventa e nove. Menos noventa e sete. E D. Quatrocentos e quarenta e nove. Menos dezesseis, tá certo? Vocês vão fazer essas continhas, tá certo? Vão fazer essas continhas pra tia. E vão... Aí na próxima aula a gente vai corrigir, tá certo? Aí falta só a terceira questão. Vamos fazer a terceira questão. Aqui, ó. Cento e três menos três. Cento e vinte e nove menos cem. Duzentos e noventa e nove menos noventa e sete. Quatrocentos e quarenta e nove menos dezessete. Vamos ver agora aqui, ó. A terceira questão. Qual é a terceira questão? Vamos ver assim, ó. Escreva. O sucessor e antecessor dos números abaixo, tá certo? Agora a tia vai apagar aqui. A tia agora vai apagar aqui. A. Vamos fazer um tracinho. E vai colocar o quê? Quarenta e sete. Outro tracinho. B. Cento e noventa e um. C. Novecentos e setenta. E D. Cento e vinte e sete. Lembrando que o sucessor é o número que vem na frente. O antecessor é o número que vai atrás. E outra coisa. Isto dá tabuada, viu, gente? Um beijo e tchau.